E aí galera tudo bem estou postando mais um vídeo no nosso dinossaurão aqui armamento de novo pessoal ainda não terminou a sequência de armamento depois desse aqui que é o foguete ainda tem as bombas su 25t vamos ver qual armamento de hoje até o s8 s8 com mão deixa eu ver um foguete de 80 milímetros tem um peso de 11 quilos e não fala muita coisa não velocidade o range dele é de 4.000 metros também nossa senhora infantaria tanque leve combate material de combate e fragmentação vamos ver vamos ver o que esse cara é capaz de fazer a missão ou se outros foguetes bora lá coisa rápida ok pessoal então para o nosso teatro de operações ali é um bonito esse sistema de foguete aqui né eu sei igual aquele que eu usei esse dia para trás eu não sabia a configuração dele simplesmente liguei atirei rapaz é um monte de foguete esse tipo de foguete é o seguinte ele dispara um monte é um monte de foguete numa área se acertar acertou você não acertou nem né então para alvos específico um alvo só fica meio difícil acertar alguma coisa mas bora lá fazer o que né tem que ter opa desculpa aí procurando um negócio aqui é mas tem que fazer isso né então vamos armamento vamos ao esquival para localizar o nosso salvo aqui primeiro vamos dar um zoom aqui tá vamos fazer o seguinte peraí vamos pegar esses aqui para ver se acerta esse pronto vamos ligar o piloto automático alt 9 ele já deixa eu ver o que que ele fez aqui certo ele tá no 2 é deve ser uma configuração boa vamos deixar essa configuração automática aqui assim que ligou o foguete ele já fez uma configuração ali para nós tá travado tá acerto vamos ver o que que ele faz esses foguetes a última vez até eu assustei falei vixe disparou todos os foguetes e agora o que que eu faço mas deu para entender o o espírito da coisa bora lá é no meio da bolinha aqui só mais perto aqui só se eu sair do pelo visor da máquina fora aqui pronto já freou tudo podia frear tá ela autorizada então tenta visualizar mais próximo possível deixa eu ver aqui nossa que se pê na frente aqui é um cudo vixe até o fps caiu eu acho que atirou tudo esses foguetes é uma piada eu acho que é a configuração senhores Deus me livre com aquele tanto foguete será que acertou alguma coisa parece igual o vídeo anterior eu não aguentei vixe ah pelo menos acertou alguma coisa porque o vídeo anterior eu não me livre olha lá será que sobrou aqui tá falando que sim então vamos dar mais um tiro depois vou dar uma olhada nessa configuração deve ser a configuração você pode soltar mais foguete ou menos foguete olha que é engraçado o que você acostuma com a 10 é tudo tão técnico aqui parece que é tão simples você vem saindo não sei se você acha o jesuí do seu tá alguma coisa errada vai não travar alguém alguém para travar vamos pegar esse aqui opa já travou para nós tá vamos fazer o seguinte naquele esqueminha mais perto do seu problema que a porcaria desse p aqui atrapalha filho tá vamos tentar aqui 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 lá vai até o fps cai eu não sei se dá para vocês verem deu para ver aí como é que não cai com aquele mod de trem ali dezenas e dezenas de foguete sinceramente é o tipo de arma para você matar a saudade no chão olha lá dois veículos com esse monte de foguete é ruim hein é uma arma barata simplesinha acho que a ideia é essa né é isso aí pessoal vambora vambora depois tem mais vídeo foi até a próxima tchau 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 Obrigado.